Olá pessoal, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo ao nosso canal, Família Chupinho. Hoje estou aqui em Mogi das Cruzes, vou mostrar para vocês um sobrado de três auditórios, uma suíte, localizado aqui no barco de César de Souza. Acabamento impecável, vocês vão amar esse sobrado, hein? E se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá aquele joinha, compartilha com os amigos e bora lá conhecer o imóvel. Olha pessoal, uma mongua sem saída, essa parte aqui da mata aqui, bem gostoso aqui. Esse é o sobrado, olha que coisa mais linda. A rua, né? Vamos conhecer lá dentro. Aqui temos a garagem. Aqui, vaga para dois carros. Essa parte aqui vai ter um gramado, tá? De grama, fica muito bonito. E olha essa fachada aqui, ó. Muito linda, hein? Aqui tem um corredor, vai lá para o quintal, né? A barana aqui na suíte, né? Em cima ali é a suíte com barana. Uma vista muito linda. E vamos conhecer lá dentro, ó. Essa porta aqui, que coisa mais show. Aqui temos a sala. A escada aqui é incrível. Olha que escada mais linda. Faltam alguns retoques final ainda, na toda a obra, né? Mas já praticamente está tudo pronto. Aqui tem um quadrozinho. Sistema de água já está preparado para água quente e fria, na toda a casa. Olha que coisa mais linda, né? Olha isso. Ali no canto tem uma vaga, vou mostrar para vocês. Olha o tamanho dessa porta. Porta de vidro, ó. É muito linda essa casa. Aí aqui temos essa área aqui, ó. Uma área aqui, um tracozinho aqui e tal. Coberta, tá? Um espaço muito legal aqui. E aqui ainda tem um quintal. Aqui vai ser colocado o grama, tá? Ele não está finalizado. Aqui, nesse cantinho aqui, tem a lavanderia, ó. Coberta também, ó. Olha que coisa mais linda, né? Tem um bom espaço aqui no fundo, tá? Deixa eu mostrar aqui o corredor. O que sobrava. São três dormitórios. Vamos conhecer a parte de cima? Olha o tamanho dessa janela. Muito linda. E aqui tem um lavabo, ó. Excelente acabamento. Acabamento de primeira. Porcelanato. Identificado que eu, eu, tudo de primeira. E essa escada aqui está muito linda. Olha. Muito legal, hein? Muito bacana. Vejo, é... A parte aqui dos dormitórios é laminado, tá? Primeira também. Aqui, ó. Temos o hall, né? Dois quartos à direita aqui. E a suíte à esquerda. São três dormitórios. Olha. Que coisa mais linda. E o acabamento aqui é perfeito. Janelas em alumínio preto. Que dá de fundo pro quintal. Os quartos têm um... Um excelente tamanho também, ó. Esse é o outro quarto. Temos o outro quarto. Legal, né? Aqui tem o banheiro social. Olha o tamanho desse banheiro. E aqui temos a suíte. Gigante. Olha como é essa suíte. O banheiro aqui da suíte. E o acabamento. Estou encantado com esse acabamento. Olha essa curva. E aqui temos a varanda. Caralho. Olha a vista. Belíssima. Ó. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando aí que as informações do imóvel estão na descrição do vídeo. Valores, medidas, condições de pagamento. É só clicar aí no título que você consegue ver toda a descrição, ok? E se você não é inscrito, se inscreve no canal. Dá aquele joinha. Compartilha com os amigos. E... Vídeo com Deus. Até o próximo vídeo. Forte abraço. Valeu. Até o próximo vídeo. E aí E aí